Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo com guloseimas do Japão Vai, apresenta aí produção Isso aqui não sabe o que é, ninguém sabe Isso aqui é uma bolachinha Aqui embaixo, ó Com chocolate com leite E chocolate com morango aqui embaixo Deve ser bom É, o que que tá escrito aí? Itigoi chokora É, morango e chocolate Nossa, eu sei ler japonês, vai Kit Kat Ó, essa embalagem chegou toda arrebentada Mas não tá faltando nenhum Eu pensei que produção tivesse aberto pra comer Mas ele não comeu Olha, melão Quem já comeu esse melão aqui? Ah, esse melão é diferente Mas tem no Brasil Tem Por fora ele é assim, ó Parece que tem uma redinha E ele é laranja, é bem docinho Muito gostoso É bom Aí é chocolate branco com esse melão Poc Poc é conhecido Mas esse de coco a gente acho que nunca comeu De coco, acho que não tem nem Nunca veio nem pro Brasil esse aí Nossa, chocolate com um monte de coquinho aqui em volta Será que eu vou gostar? Ah, você gosta de coco? Não, eu gosto de coco puro Mas, tipo, prestígio assim Eu já não como muito Ah E esse aqui? É, batata frita com alga picadinha Batata chips, olha É, batata chips Hum, olha a batata Vamos começar pela batata Não, vamos começar abrindo tudo Vai Abrir a batata Abrir um Kit Kat Eu abro um desse de cogumelo Ah, ainda tem outra embalagem Só tem um? Não tem dois Ah, tem dois Ixi, esse aqui tá tudo derretido Gente, com certeza na sua cidade também tá muito calor Aqui em São Paulo tá quente demais Aí derreteu Porque eu tô vendo que tá tudo aqui Grudado Vou abrir o de laranja Ah, acho que é assim, ó Aí, ó Chocolate Derretido Nossa, que cheiro de melão Tá grudado? Sério? Ah, tem que tá bonito Nossa! Virou um milkshake Expectativa versus realidade Era pra ser assim Olha como tá Nossa, não vai dar pra salvar nenhum Eita Parece quando você cozinha Você Vai É, chocolate com melão Nossa, muito bom Hum Você não sente sabor de chocolate branco Mas você sente uma cremosidade E um Um monte de sabor de melão Nossa! Delicioso, né? Muito bom Põe na boca Sente um saborzão de melão Melão E é bem docinho E o meio crocante Ó O chocolate derreteu Mas o O wafer do Kit Kat Tá super crocante Tá muito bom E o chocolate branco também é muito gostoso Não sente muito o chocolate branco, né? O melão, ele Nossa, muito bom Mas parece um creme Um creme com chocolate É Bom, um creme com melão Muito bom Cinco Isso aqui me fez lembrar A primeira vez que eu Tentei fazer estrogonofe Lembra? Que eu tirei o soro E juntou tudo É Virou uma bola Ah! Saiu só o biscoito Ah, isso você pode comer Experimenta o biscoito Eu quero chocolate com morango Nossa, tem um cheirinho bom De chocolate de morango Ah, é muito bom Ah, que pena que aconteceu Ah! Aqui dá pra ver um pouco o formato, ó O cabinho do cogumelo E o coisa Será que dá pra tirar? Não dá Ó, aqui tem outro Vixe! Deu Ó Muito gostoso esse chocolate Biscoito não tem sabor de nada Neutro Mas o biscoito é só pra dar crocância É só pra dar uma crocância Mas não tem sabor de nada Não é nem doce nem salgado Ele é neutro É, morango é muito bom O chocolate de morango é Os dois são bons Muito bom Cinco Pena que tá derretido Tá feio Tá feio, mas gostoso pra caramba Tá bastante gostoso Ah, e agora esse aqui que eu não sei se eu vou gostar Poc, pra quem não sabe Esses palitinhos Que também não é nem doce nem salgado Mas geralmente é doce Não É, meio neutro também Também é mais pra dar crocância Tem chocolate e coco Nossa, tem muito cheiro de prestígio O que você fez aí? Todo mundo pergunta Quando você tá com band-aid Gente, produção sempre fala pra mim Presta atenção quando você tá cortando um negócio Daí eu fui cortar Tirar uma etiqueta da roupa Tava segurando assim Aí peguei a tesoura Aí fui cortar a etiqueta aqui E a ponta cortou meu dedo Aí fez um talo no meu dedo Mas agora já tá bom Sempre me machuco Prestígio Nossa Eu não quero isso É coco natural, parece, né? Nossa, coco natural É, mas desidratado Desidratado Muito gostoso Tem muito sabor do prestígio Só que não é aquele tão doce quanto o prestígio Mas o sabor de coco é igualzinho É, bem suave Eu gostei pra caramba Eu também gostei, hein? Cinco Cinco, muito bom Tem coisa de coco que eu não gosto Tipo cocada Não sou muito fã Eu adoro cocada Manjar de coco Adoro Você gosta de tudo Ah, sorvete de coco Picolé de coco Vamos pra batata Ó, se a gente morasse no Japão Ia ganhar brinde, ó Prato Legal, hein? A batata chips Que é bem fininha Igual o leis Não é tipo ruffles Ruffles é mais grossa E esse pozinho verde É alga marinha Desidratada Nossa, é boa demais Essa batata Hum Essa marca Calbi Aqui é muito famosa Lá no Japão Poc também Kit Kat também Muito bom Muito Esse Quem gosta, né? De alga marinha É Esse pozinho Fica muito gostoso O sabor É muito bom mesmo Cinco Cinco E a salgadinha no ponto certo É Qual o melhor de hoje? Olha, eu acho que eu nunca dei o melhor pra ele Mas o Kit Kat, né? Kit Kat, acho que foi o melhor de hoje Eu também Tudo cinco, mas o Kit Kat é o melhor Esse também é uma delícia Tudo bom Tudo gostoso Mas esse aqui surpreendeu Porque esse sabor de melão Nossa, maravilhoso Muito bom Deixem nos comentários se vocês já comeram chocolate sabor melão Pode ser qualquer melão, não precisa ser esse Não se esqueçam também do seu like E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Tchau